E aí, a gente já entra no Espaço da Beleza Nutrimédicos e no meu caso, o meu Espaço da Beleza só está disponibilizando 4 desodorantes por R$ 35,90. Lembrando que esse valor aqui, ele não conta para pedido, tá? E também não tem comissão. R$ 35,90 que você vai pagar. Então, se você for repassar para o cliente, você tem que estar colocando aí seus 26,5%. Aqui também temos o perfume Buenos Aires, também por R$ 49,90. E aqui tinha uma outra oferta, mas no caso, para mim, não aparece mais porque eu já utilizei, que foi aquela sombra preta e sombra marrom, aquele kit de sombras. Então, vamos descendo aqui. E aí, a gente tem a mamadeira de novo, por R$ 69,90. Continua o mesmo preço a mamadeira, tá? Não mudou nada, não. Temos os kits prontos, né? Os queridinhos da vitrine. E aqui tem uma sugestão de pedido por R$ 199,00, aonde é o seu pedido mínimo. Você não ganha o brinde de incentivo, tá? Que é aquele jeitozinho de 800ml de incentivo de atividade. É apenas para você não deixar de passar o pedido. Ele é R$ 199,00 e vem todos esses itens aqui que estão na oferta de na vitrine. Você tem aqui também um pedido de R$ 320,35. Aí você já ganha o jeitozinho, que a partir de R$ 315,00 você já adquire, né? Já ganha. E aí você vai vir todos esses produtos aqui da oferta do vitrine. Voltou o pote Master Gatos de 1,5 litros por R$ 47,90. Gente, tá muito bom esse preço. E quem tem o gatinho aí pode estar adquirindo para ele. Necessário um pedido mínimo. De quanto? Esse aqui de R$ 199,00. Um pedido de valor de R$ 199,00. Tipo esse. Não precisa necessariamente ser esses produtos. Também a super instantânea Gatos de 5,5 litros por R$ 79,90. E aqui é necessário pedido mínimo também. Também tem aqui o pote de chocolate. Que eu achei esse pote lindo e eu já vou botar aqui 3 unidades pra mim dele. Porque com certeza minhas clientes vão se apaixonar assim como eu me apaixonei. Também tem essa promoção aqui das Ecos que estão disponíveis na vitrine. E aí vem uma Ecos de 2, duas Ecos de 500ml por R$ 118,70. É o preço da vitrine mesmo. Mas aqui é uma sugestão pra você estar passando pro seu cliente. É a Cotupe Redonda Plus Cherie de 1 litro. Que eu também vou pegar 2 unidades. Que eu achei bom esse preço. O queijo ralado com bico dosador R$ 27,90. Eu vou pegar uma unidade também. Porque eu tenho uma cliente que ela faz essa coleção da linha PIB. Ó, tem disponível no site. Deixa eu dar uma olhadinha pra vocês. Quantas unidades. Ó, 99 unidades. Eu vou pegar uma unidade só. A EcoTuper Plus Pink por R$ 49,90 de 1 litro. Também vou pegar uma unidade. Linda, maravilhosa. O potinho de cravo que eu ainda não tenho. Então eu vou pegar uma unidade dele. Tá saindo a R$ 16,90. E aqui ainda tem a comissão. E também o modular. Só que esse modular aqui eu não achei tanta vantagem não. Porque, pensa comigo. O modular da semana 42 estava R$ 19,90. Ele é de quase 1 litro. Esse aqui de R$ 440, metade é por R$ 22,90. Então mais caro. Mas, enfim, às vezes você quer botar um, sei lá, um MMS, alguma coisinha assim, fica a dica. Tuper Redondinha Safari por R$ 29,90. Também não vou pegar. Cristal Ace geração 2, 2 litros. Para a oferta da Nutrimedics, a gente tem o Cancun Delcolônia. A gente tem Onalulu Delcolônia Masculina Mais Eco por R$ 9,90. Totalizando R$ 114,80. Temos também esse Onalulu Colônia Feminina Mais Eco por R$ 9,90. Um total de R$ 114,80. Esse trio maravilhoso de sombra. R$ 59,90. Tá muito bonito da Nutrimedics. E os batons, gente. Eu estou tentada a pegar um batom. Batom líquido mate, vermelho, né? Vinho, tipo um vinho esse. Esse é tipo um roxinho. E esse é um vermelho mais forte. Todos eles por R$ 39,90. Eu amo vermelho. Então, estou bem tentada a pegar. É sombra Nutrimedic Eclipse R$ 39,90. Ela é preta, tá, gente? E a sombra Astro R$ 35,90. E a Galaxy R$ 35,90 também. A Astra é azul. A Galaxy, ela é meio dourada. Tem umas nuances. Eu até peguei uma para mim na outra semana. PEC Restore, loção de limpeza por R$ 247,80 o kit. E a base líquida mate com duas unidades por R$ 99,80. No caso, é a mesma cor. É cocoa. É a mesma cor. Aqui abaixo tem os flasconetes, né? E tem o bloco de fitas olfativas. E os kits prontos, tá? Para Nutrimedics. Que você pode estar adquirindo, mas aqui você não tem como em sal. Então, essas foram as ofertas da hora da semana 43. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e também se inscrever no canal. É muito importante pra gente aqui, pro crescimento do canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.